A empresa de engenharia e software no Rio de Janeiro O consórcio em Franca no interior de São Paulo A fábrica de portas em União da Vitória no Paraná O que há de comum entre empresas de setores e regiões tão diferentes? Elas estão entre as pequenas e médias companhias que aparecem no topo do ranking das melhores empresas para trabalhar E estar feliz no lugar onde trabalhamos faz toda a diferença, não só para o nosso humor, mas também para a nossa saúde Afinal, a maioria de nós passa mais tempo no emprego do que com a família, com os filhos E não é de hoje que se sabe que funcionário satisfeito é mais produtivo, gera mais lucros para as companhias O Mundo S.A. foi descobrir que estratégias essas empresas adotaram para tornar o ambiente de trabalho um lugar de pessoas felizes Mas será que essas fórmulas podem ser copiadas por qualquer empresa? Você vai saber agora I need a copy of Abbott's manuscript I'm going to read it in the car on the way to his funeral What, you've never seen a manuscript on napkins before? Get me that little table that I like at that store on that Get us a reservation for dinner tonight at that place Get me that little table that you know it's delivered today Where is it everywhere? A genius strikes you write it down Do it now Okay Why is it not a place that you want to read it in the car on the way to read it? São muitas as queixas no ambiente de trabalho Vida agitada, rotina estressante, salário baixo Terminar o expediente Ainda tem uma pilha de coisa para fazer Resolver essas questões envolve empresa Envolve funcionários E não tem resposta simples Não tem resposta pronta Mas a solução pode começar com uma mudança de cenário Tanta gente aproveitando o comecinho de mais um dia Na praia de Copacabana faz 19 graus Frio para os padrões do Rio de Janeiro Para alguns pode ser difícil ver uma estratégia empresarial Mas a rotina de exercícios Além de significar saúde, prazer Também representa um funcionário mais bem disposto É aqui que começa o trabalho desses diretores De uma empresa de informática Alongamento Natação em mar aberto Treino para profissionais A gente dá umas voltas em torno dos cones que tem aqui Depois tem os exercícios de resistência Depois tem os tiros Dependendo do dia tem um exercício mais de tempo A gente fica nadando mais tempo E em geral é isso O escritório onde o Alex trabalha No centro do Rio Numa primeira olhada Se parece com tantas empresas Mas tem yoga Tem coral Não me leva nada Patrocina projetos de desenvolvimento tecnológico Nas universidades É, o colar está bacana E ainda tem reconhecimento A Radix, empresa de engenharia e software Entrou no ranking das melhores empresas para trabalhar Com um honroso primeiro lugar Entre as 30, pequenas e médias É a primeira vez que a pesquisa Feita em parceria com a revista Época E inclui as empresas brasileiras Que tem de 100 a 999 funcionários Ser eleito, digamos, o melhor lugar para se trabalhar Não é um negócio que você consegue Em função de uma competição de número de atividades Ah não, eu fiz aqui no meu checklist Ah, eu tenho yoga Eu tenho ping pong Eu tenho bicicleta Não é isso Não é um grande campeonato de atividade Não é isso Uma das formas de fazer isso É ouvir o que o cara está falando Às vezes você não ouve Mas você sente o que ele está O que ele está te passando Então essa sintonia Essa capacidade de perceber o que está acontecendo Isso é fundamental Na montagem de um bom ambiente para se trabalhar Esse esforço não é só de companhia grande Das grandes cidades, não Está no interior de São Paulo Em Franca A quinta melhor empresa no ranking das pequenas e médias O consórcio Luisa Empresa do grupo Magazine Luisa Trabalha com seguros e serviços financeiros Faturou pouco mais de 21 milhões de reais no ano passado Aqui, quando se trata dos 120 funcionários diretos O pensamento é um só Você substitui um computador Você substitui um prédio Mas as pessoas, o amor, a dedicação É bem mais difícil de ser substituído Se é que pode ser substituído A relação é a mais aberta possível Literalmente Todas as salas são amplas Sem divisórias E a diretoria estimula a comunicação Nosso lucro é resultado do nosso comportamento E se nós trabalhamos felizes Com certeza o nosso resultado será melhor O lucro da empresa será melhor E cada funcionário tem liberdade total De chegar e falar Olha, não, eu prefiro a área financeira Em vez da área de central de relacionamento Ou eu prefiro a área comercial E uma qualidade, um benefício muito grande Que a empresa tem É a liberdade de expressão Chegar a essa posição Significa desenvolver o mais importante dos sentimentos Na visão de um dos fundadores da pesquisa Melhores Empresas para Trabalhar Ou Great Place to Work Do original em inglês O que eu descobriu foi Que realmente o que eles tinham em comum Era o tipo de relacionamento Que eles tinham Entre o management e o employees E a especial coisa É que há um nível de confiança Entre o management e o employees E quando há um nível de confiança Isso significa que as pessoas se sentem respeitadas Eles sentem que se tratam de verdade E, provavelmente, o mais importante Eles sentem que o management tem credibilidade Então, eles creem o que o management tem de dizer Eles pensam que eles têm integridade A Great Place to Work É uma empresa de consultoria Que atua em 45 países Com uma missão bem definida Construir uma sociedade melhor Ajudando as pessoas A transformar seus ambientes de trabalho No Brasil, ela está há 15 anos E tem mil empresas participantes no ranking Para estar na lista das melhores O consórcio Luisa tem várias estratégias Entre elas, envolver a família do funcionário No dia a dia da empresa Todos os eventos que nós fazemos aqui dentro da empresa Seja o dia das mães, o dia dos pais O dia de esporte O dia da Páscoa aqui dentro O dia da mulher Nós focamos sempre em convidar os funcionários Os parentes, os familiares Os nossos funcionários Para participar dos eventos junto com a gente Eu estou aqui há um ano E me senti muito bem acolhido Eu vim de uma área financeira Que é uma área bem agressiva E aqui a gente sente mais aquele lado humano mesmo Das pessoas Então eu estou adorando trabalhar aqui Mas o que dá certo para o consórcio Pode não funcionar para a empresa de tecnologia Para a fábrica de portas Cada companhia tem uma cultura diferente É preciso encontrar as pessoas Que se identifiquem com essa cultura E também levar em conta A região onde ela está instalada A avaliação é de Marcelo Coelhar Consultor headhunter da empresa de recrutamento Michael Page Se por exemplo No interior as pessoas valorizam mais Estar com a família Ou trazer a família para o ambiente profissional De repente um dia em que você pode trazer os filhos Para o seu ambiente de trabalho É muito valorizado pelo funcionário Pode ser que essa mesma prática Não seja tão valorizada no centro financeiro de São Paulo Então é um pouco isso Não tem a regra certa Para a gente fazer um paralelo Deixar bem claro Às vezes você olha no guia Vou dar qualquer exemplo aqui Uma empresa de alimentos em primeiro lugar Aí você vê as práticas dela Visita a empresa e fala Bom, vou aplicar as mesmas práticas Dessa empresa de alimentos Na minha empresa de aviação Provavelmente não vai dar 100% certo É outro público É outro segmento A mão de obra de uma aviação É super técnica e complexa São pilotos Provavelmente a empresa de alimentação Também tem a sua mão de obra técnica Mas é muito diferente E não necessariamente que um piloto valoriza É o que as pessoas da empresa de alimentos valorizam também Então fazer só esse paralelo frio e direto Geralmente vai bem sucedido A PORMAD em União da Vitória no Paraná Foi buscar inspiração do lado de fora Os gestores visitaram outras organizações Viram os modelos que funcionavam E adaptaram a realidade da empresa Os programas de melhorias para os funcionários Levaram a PORMAD A terceira posição Entre as melhores deste ano Na gestão dos 460 colaboradores Investe forte na responsabilidade social Mas não confunda com assistencialismo Alerta logo o presidente da empresa A responsabilidade social É uma estratégia de gestão empresarial Onde nós fornecemos inúmeros pacotes de benefícios Os funcionários E os mesmos devolvem no mesmo mês Com uma moeda que eu digo Não é nem reais, nem dólares, nem euros É uma moeda chamada produtividade Com qualidade, melhoramentos e inovações Mas será que bons exemplos como este São casos isolados? Até que ponto as empresas estão compreendendo este movimento? É o que você vai ver no próximo bloco É o que você vai ver no próximo bloco É o que você vai ver no próximo bloco É o que você vai ver no próximo bloco É o que você vai ver no próximo bloco É o que você vai ver no próximo bloco É o que você vai ver no próximo bloco É o que você vai ver no próximo bloco É o que você vai ver no próximo bloco É o que você vai ver no próximo bloco